e aí beleza pessoal aqui é Draco e sejam bem-vindos a mais um vídeo dessa vez galera eu tô aqui com uma nova série no canal beleza e como é cadê o tão e o nome dessa série vai ser 63 mod e eu tô aqui com um pack de mod de 63 mod beleza e eu não quero que o vídeo fique muito longo então já vou adiantando aqui pegando madeira pra fazer as casas beleza e esse pack ele é feito para um servidor beleza que já vem com esses dois itens que é o emblema comando de emblema e alguma coisa aí que spawn no cachorro já seu então beleza eu tô aqui com o opt-in-find, resminimap, industrial craft, ah é muito mod olha, muito mod tá no recipe book beleza então vamos lá pegando madeira só que ó ali já tem um deserto que é uma floresta de gelo e tem petróleo ali se você entende de industrial craft ou então desses mod que são petróleo, máquina, as máquinas do industrial craft comenta aí que é pra fazer que eu não sei fazer nada beleza só sei mexer, eu só sei craftar ela, mas mexer não beleza plantar aqui, olha a flexinha, plantar aqui, beleza eu vou fazer minha casa aqui porque eu sou vida louca quem é vida louca faz a casa onde quiser se você não é vida louca foi mal, mas eu sou mas eu vou aqui pegar a madeira, fazer a workband que merda botar aqui beleza ficareta eu vou dar uma cavucada aqui pra fazer o buraco fazer nossa casa olha que bonita a casa tá pronta dar uma cavucada eita mano, cortei uma coisa aqui tô terminando aqui, pronto agora eu vou fazer aqui uma picareta de pedra vou ver o que é isso aqui o que mais e não é de cobra, cobra cobra é bonito cobra é gente boa cobra é amigo de todo mundo cobra é cobra vem eu vou dar uma cavucada aqui só aaaah eita o vento velho, o vento beleza, já tá pronta a nossa casa claro que até o final da cena não vai ficar a casa assim né isso ai mas é o começo vou dar uma cavucada aqui vou fazer uma coisa dessa daqui uma fornalha vou deixar aqui queimando esses cobras eita vou fazer aqui uma espada vou dar uma cavucada vou dar uma cavucada nessas ovelhas como é que fica tec 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 o meu mouse tec 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 não não quero ver ele por aqui eeeh ae beleza peguei eita abre e galera no final dessa série muitos é episódios vou botar ele na descrição pra vocês baixar vocês tem que ter o pack de mod beleza vou mostrar aqui mas cobre 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 tem uma abóbora ali eu vou usar ela pra fazer uma plantação pra pra ter comida é ali minha casa ei beleza vou fazer uma porta olha que bonita ae ai já tem uma porta oh dá pra fazer espada de cobre não vou fazer o que mais a cama então é isso galera vou ficando por aqui nesse primeiro episódio já fizemos aqui a nossa casa beleza vou rodar uma minerada por aqui né porque gravar minerando é ruim se eu for encontrando assim alguma coisa olha os bichos aqui tudo vou vou mostrando o que que eu encontrei beleza no próximo episódio se você gostou dê um gostei aí para ajudar no próximo vídeo e no canal se você não for inscrito se inscreva para receber mais vídeos como esse bota na redditor na xv bota em tudo que nós é vida louca e não se esqueça de comentar aí beleza para me ajudar a fazer as coisas aqui que eu não sei beleza até o próximo episódio galera falou